Aplausos 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 Primeiro a nossa homenagem aos que são proprietários, aos que são lutadores, aos que são os verdadeiros guerreiros do PSDB É a militância do partido, a verdade é a dos militantes do partido Não há vencidos nem vitoriosos, há que sim a vontade majoritária daqueles que lutam pelo PSDB Todos os dias, vocês militantes do PSDB, a vitória de cada dia é a vitória de vocês O nosso abraço aos aqueles que disputam com toda a legitimidade a pré-candidatura pelo PSDB ao governo do estado de São Paulo Ao Floriano Pedro, que aqui está, ao Luiz Felipe Dávila, ao grande prefeito Morão e ao Zé Aníbal também, o nosso respeito Nós aqui temos que ter a capacidade de trabalharmos unidos, trabalharmos juntos O adversário do PSDB não está no PSDB, está fora do PSDB Como bem lembrou o Bruno Cobras Que traz do sangue, que traz da biografia, que traz da sua trajetória Brilhante Pedro Tobias, como parlamentar e agora como vice-prefeito da maior capital, da maior cidade do país O PSDB, o PSDB saberá construir a vitória aqui no estado de São Paulo Para ajudar Geraldo Alckmin a ser o futuro presidente do Brasil Lamento que algumas pessoas que aqui estavam até agora porra, gritando pela democracia Porra igual Não quero governar Mas não é um bom caminho A vida e a trajetória das pessoas na política e fora dela é feita com grandeza E os grandes sabem ganhar, mas os grandes também sabem perder Mas sem fins de valores Vamos aproveitar esta oportunidade Que a direção firme do Pedro Tobias, como presidente do diretório estadual do PSDB Conduzindo com firmeza, determinação Vamos usar este exemplo Para partir deste momento Construir com vereadores, vereadoras, deputados, deputadas, prefeitas, prefeitos, militantes do PSDB O caminho da vitória em São Paulo A vitória ao governo do estado de São Paulo E a vitória à presidência da república Quero dizer a vocês Que eu sou filho das prévias Disputei as prévias do PSDB Com dignidade, com humildade Disfrutando dia a dia com bons candidatos E vencemos E ao vencer Não classificamos nenhum deles como derrotado Ao contrário Tivemos a dignidade de cumprimentar A humildade de somar E aqui estão Para não me deixar mentir Ricardo Tripo Deputado federal Brilhante, competente e sério E que desfrutou as prévias com muita dignidade Aqui ao meu lado Está também Bruno Covas Tiago Prova Teve a dignidade Primeiro de fazer uma prévia Com honradez, com lisura E depois Aceitou o desafio Que nós colocamos Diga-se de passagem Contrairendo Alguns dos que falaram aqui Queríamos fazer e fizemos Chapapura E ganhamos com a chapapura A eleição Bruno e João Dória Foram para uma eleição Com 2% no início Há 65 dias O pleito César Contigio E há 65 dias Com 2% Não faltou o Bruno e a mim Não faltou a militância do PSDB Aos parlamentares A aqueles que hoje estão aqui E os que não puderam estar Forte determinação Para dizer Vamos vencer Ainda que com 2% E o que aconteceu Na cidade de São Paulo Quando tínhamos um candidato Bom candidato Diga-se de passagem Celso Russomano Que tinha 38% Nesta pesquisa Marta Suplicy Boa candidata 24% O então prefeito De São Paulo Fernando Haddad 17% Além de Luiz Herondina E de outros bons candidatos Pois fomos Como guerreiros Buscar a vitória Acelerando junto ao povo Acelerando com vocês Acelerando com vocês Com 53% do povo E quero dizer E quero dizer a vocês também O investidor E nós O PSDB A razão do PT Total A razão do PT Que tinha que ser investido Que tinha que o PT Seria investido Mas o dinheiro do governo Vencamos no PT Vencamos no PT Vencamos no PT Vencamos no PT Vencamos na capital de São Paulo Todos os bairros Todos os zonais E pusemos ao PT A pior derrota Que já tiveram em São Paulo Foi com luta Foi com energia Essa mesma energia Que vocês têm aqui E é com essa energia Que nós juntos Vamos ganhar a eleição Vamos embora Vamos fazer o futuro Vamos fazer o futuro Presidente da República É um proibidor É um proibidor É um proibidor É um proibidor Para finalizar, não tenham medo de serem tucanos, não tenham medo de defender a bandeira do PSDB, não tenham medo de defender a melhor opção do nosso partido, sejam corajosos e tenham orgulho da condição de peso e dever. Estão juntos, todos juntos, todos, inclusive aqueles de hoje aqui que não puderam confessar o que desejavam. Vamos convidá-los também para estarem conosco nessa marcha vitoriosa. O PSDB estará unido para disputar e vencer o estado de São Paulo. E fazer, Bruno, conforme mencionou o Bruno Covas, não será em São Paulo o exemplo triste que tivemos nas últimas eleições presidenciais, onde Milhas negou ao nosso candidato o seu apoio. Aqui em São Paulo, nós militantes, os habitantes dessa cidade não vão negar a Giraldo Águia a diferença para colocá-la no segundo turno e vencer a Giraldo Águia. Mas isso não se conquista com ódio, não se conquista com cara feia, não se conquista com palavrões, não se conquista atrás dos muros, não se conquista com cala a boca, não se conquista com cala a boca, não se conquistem com chaves, se conquista no voto. É no voto, é no voto, é no voto!